Já estamos de volta segundo bloco programa a ponto de vista aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Eduardo Idamitsu, também o Fernando Neves Januário, diretor de departamento de saúde mental do CAPES, o centro de atenção psicossocial e no segundo bloco recebendo a nossa querida Márcia Oliveira Sancela, ela que é terapeuta ocupacional falando sobre esse tema que é a prevenção contra suicídios e como nós dissemos no primeiro bloco, Tupã já registrou seis casos no primeiro semestre e temos que parar nesses seis casos, temos que trabalhar para que pare nos seis casos, porque realmente é um número muito alto para uma cidade do porte de Tupã mas, Fernando, iniciando o segundo bloco, inclusive nós estávamos estávamos falando antes de iniciar o programa, a gente que viveu um outro momento, uma outra época eu acredito que agora com o advento das redes sociais, eu acho que tem que ser muito bem usada, saber usar as redes sociais, utilizar as redes sociais porque inclusive eu mostrei para o Fernando um material que eu recebi que eu achei um material muito triste uma tirinha, um quadrinho, uma história em quadrinhos, com uma criancinha com um manual um manual de suicídio, e é muito triste quando a gente vê isso no Facebook, por exemplo, e ao alcance de todos então, e hoje a gente sabe que uma criança, hoje a criança, raras exceções mas a criançada hoje quer já ter acesso à tecnologia, já tem um tablet na mão já tem um celular na mão, tem criança que sabe mexer mais do que o pai, já descobre tudo, fuça em tudo, quer mexer em tudo, então tem que ter uma atenção também aos pais nesse sentido, de acompanhar o que o filho está vendo, restringindo algumas coisas, porque está ali, ao alcance de todos, uma criança que vê aquilo ali e vai querer fazer igual quer dizer, a questão das redes sociais é uma outra preocupação também, né Fernando? Olha Glaucio, na verdade eu fiquei um pouco chocado com isso, eu não tinha recebido essa tirinha, e uma criança, realmente uma criancinha, um desenho de uma criança de como se enforcar, até ensinando a dar o laço e como fazer realmente, você tem razão, eu tenho um filho de 3 anos e meio, ele tem total acesso à tablet, internet, e a gente tem que ficar de olho, mas é muito triste o quanto está sendo utilizado de errado essa internet, então assim, é muito preocupante, e até algumas situações que a gente estava comentando de suicídio impulsivo, porque hoje as pessoas se acham no direito de falar e criticar as pessoas como querem, e assim, a outra pessoa que recebe essas críticas, se ela não estiver bem psicologicamente, com uma estrutura ali por trás, bem fortalecido, ela acaba induzindo isso, e se ela for propensa ao suicídio, ela vai acabar cometendo suicídio, então a gente precisa ficar mais atento, como é colocado as informações na internet, como você critica ou julga as pessoas também, né? Então, é bastante preocupante, eu acho que a gente deveria utilizar esses meios, na verdade, para divulgar, para conscientizar, e não para esses fins, ensinar alguém a cometer suicídio, isso é absurdo. Queria saudar também a Márcia Oliveira São Sela, terapeuta ocupacional, e a gente sabe que a terapia ocupacional é uma importante ferramenta nesse tratamento, né? Márcia, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista. Muito obrigada, está participando, está falando um pouquinho do trabalho do CAPS, né? E da terapia ocupacional. Realmente, como é uma equipe multiprofissional, então, o problema passa para toda a equipe, e dentro de cada área a gente vai estar trabalhando com o paciente, tanto no resgate, né? E após a tentativa do suicídio. Então, é um trabalho em conjunto, onde a gente vai estar resgatando o cotidiano da pessoa, porque, às vezes, a cabecinha está tão bagunçada, né? Que a gente tem que resgatar o dia a dia dele. O que ele está fazendo? Se está dormindo direito, se não está, né? Se está se alimentando corretamente. Então, vem um conjunto de dados, onde a gente vai estar avaliando o dia a dia da pessoa e resgatar as atividades mais corretas do dia a dia, para ele estar convivendo com a família, né? Eu vi um ditado popular, meu avô falava muito, e eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e você falar um pouquinho do trabalho da terapia ocupacional, de inserir essa pessoa na sociedade, de ocupar a pessoa, porque já dizia o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Se a pessoa, de repente, não tem uma ocupação, não tem um trabalho, não sei o que, está desmotivada, está com um problema, aí entra a questão que a Ana Lígia já te falou, a questão emocional, brigou, e aí a pessoa começa a se isolar, se isolar, se isolar, e, de repente, acaba fazendo uma opção errada, acaba cometendo um suicídio. Então, é importante esse trabalho de vocês tentar inserir essa pessoa, trazer de volta essa pessoa, sociedade, ao convívio da família, aos amigos, enfim, preencher a vida dela. Isso, exatamente. Então, quando chega na terapia ocupacional, realmente, o trabalho é esse, de estar resgatando essas situações, porque hoje em dia, os pais trabalham, fica fora o dia inteiro, o filho vai para a escola ou tem que ficar em casa, né? Então, quer dizer, vamos ocupar essas crianças com alguma coisa, vamos estar conversando mais com os filhos, não só criança, mas como adulto também, né? Então, assim, vamos perguntar como foi o seu dia, o que que fez, está trazendo coisas novas, porque hoje está faltando diálogo na família. Eu vou aproveitar, mais uma vez, você está sendo, você está me trazendo uns ganchos, umas oportunidades, vou voltar à questão das redes sociais. Mas, gente, e é uma questão que está aí para quem quiser ver, na nossa época, nós somos contemporâneos, quando a gente saía, a gente saía em amigos, grupos de amigos, a gente conversava, tinha diálogo. Hoje em dia, a pessoa que, de repente, queira ficar só aquele mundinho dela aqui no WhatsApp, no Facebook, se isola e aí acaba absorvendo muita coisa negativa, né? Por isso tem que ter a questão psicológica de saber separar essas coisas, filtrar essas informações, mas ali a pessoa acaba se isolando, se isolando e aí buscando, entre aspas, amigos, né? Através das redes sociais e aí motivados, a gente sabe também que tem casos de pessoas que acabam motivando, né? Não, você tem que resolver sua vida, por que você não faz isso? Acaba até estimulando a pessoa, né? Empurrando aquele empurrãozinho do inimigo para poder fazer com que a pessoa, enfim, cometa um suicídio. Então, é complicado isso, né? Eu vejo que as redes sociais têm o lado bom, lógico, a tecnologia, o acesso imediato às informações, mas na questão de sociedade, de estar junto, do diálogo, do calor humano, é complicado isso. É uma situação que realmente é muito séria. É, exatamente. Então, é assim, a família perdeu um pouco isso, né? E a internet hoje em dia, ela traz muita coisa, você tira uma selfie, mas assim, a pessoa pode estar triste ali, mas está sorrindo na selfie. Então, eles estão passando uma felicidade, entre aspas, né? Falsa, porque a pessoa que vê aquilo, ela vai acreditar, poxa, a outra é tão feliz, por que eu não tenho aquilo? Por que eu não estou naquele estado feliz? Então, ninguém é obrigado a estar feliz 24 horas, né? Então, realmente, a gente tem que ensinar a lidar com o não, a lidar com as negativas, porque isso vai acontecer. E a vida não é totalmente feliz todos os dias, então a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos. E dentro também da terapia ocupacional, a gente trabalha muito essa parte, olha, vamos estar conversando, vamos estar trazendo momentos para melhorar a autoestima do paciente. Então, isso é muito importante. De repente, alguma coisa na vida cotidiana dele não traz felicidade, vamos procurar outros hábitos saudáveis para estar participando de atividades e estar inserindo ele na sociedade como uma pessoa mais ativa, né? Vamos estar escutando um exemplo interessante que eu escutei em umas entrevistas, foi na escola. Então, quer dizer, dá intervalo da escola, aí os professores não têm tempo mais para estar escutando os alunos. Então, vamos ter um bate-papo ali na hora do recreio, senta lá com os alunos, vai conversar, saber um pouquinho de cada história. Porque é nesses ambientes que vai trazer, vai ser descoberto a dificuldade que as pessoas têm, né? E trazer para o CAPES aqueles casos graves realmente que estão em sofrimento. Fernando, a Márcia citou aí uma situação onde a pessoa tira uma selfie, demonstra uma felicidade, entre aspas, um convívio, uma alegria. Tivemos caso, inclusive, de uma moça, uma senhora aqui em Tupã, que foi postando foto com a família, né? E o Bruno falou assim, mas caramba, ali uma foto tão bacana, estava ontem postando foto no Facebook, né? Um convívio da família, uma alegria e cometeu suicídio. Como eu disse a Analísia, tem casos de pessoas, né? A maioria das pessoas já demonstram, tem os sinais, cabe aqui a família perceber, tentar resolver, encaminhar essa pessoa para um tratamento, para buscar ajuda. Ok, mas aí tem aquelas pessoas também que nós dissemos isso, estávamos conversando, inclusive, né? Pessoas que estão acima de qualquer suspeita, né? Tem uma vida normal, aparentemente normal, trabalham, estão sorrindo, mas por dentro podem estar aí arrebentadas. Quer dizer, é uma coisa muito silenciosa, né? Existem esses casos também, né? Existem muitos casos assim, e me chamou até atenção, esses dias eu assisti um vídeo, até realizado por alguns artistas, chamando atenção com relação à depressão, igual o youtuber Felipe Neto, são pessoas que a todo momento, pelo menos nos vídeos, estão sorrindo, estão brincando, a cantora Paula Fernandes, e elas chamaram atenção para a gravidade que é um sintoma depressivo, que nem sempre o que a gente vê em fotos, que a gente vê em vídeo, é realmente o que está transparecendo dentro dessa pessoa. Então, por isso que é importante, igual a Márcia comentou, da família estar conversando, né? O dia a dia perguntando, porque só as pessoas realmente ali mais próximas mesmo, que vai saber que realmente algo está errado, para poder estar procurando ajuda nesse sentido. Então, hoje a gente tem uma felicidade virtual muito fantasiosa, né? Hoje é muito fácil você sorrir por um celular, tirar uma foto e as pessoas acharem que está normal. Mas a gente precisa prestar mais atenção no dia a dia, conversar, realmente esquecer um pouquinho desses celulares, porque muitas vezes a gente vai em confraternização, de 10, 8, está com o celular na mão, né? E às vezes as pessoas conversam sobre o que está vendo no celular, e não do que se passou no dia a dia. Então, resgatar mesmo essa parte de conversa, de diálogo, de brincadeira, né? De proteção, de estar ao lado. De proteção. Eu tenho que tocar nesse assunto, infelizmente, como jornalista, e até para informação diante da população, as formas mais corriqueiras, as mais utilizadas, vamos dizer assim, tanto homens como mulheres, a gente falou sobre essa questão, e até para passar para a população, as pessoas que cometem suicídio, quais são as formas que normalmente elas buscam? Então, citamos aqui um exemplo de uma coisa que aconteceu agora, que eu recebi, que é um manual, uma tirinha, uma criança explicando o enforcamento. Mas, infelizmente, existem outras formas também, né? Que as pessoas acabam buscando. Exatamente. Na verdade, até pelo Ministério da Saúde e essas estatísticas, e é comprovada no CAPES, As mulheres, elas buscam mais o tratamento, né? Elas tentam mais o suicídio, mas normalmente são formas mais brandas, ou seja, por ingestão medicamentosa. Ingere vários comprimidos, mas a família acaba percebendo um estado que ela está dopada e acaba levando para um pronto-entendimento, tendo tempo para salvá-la, fazer uma lavagem gástrica, os procedimentos normalmente é feito. Os homens, eles buscam menos o tratamento, eles tentam menos suicídio, porém cometem mais. Os homens, normalmente, eles são mais corajosos, né? E muitas vezes também está associado ao uso de álcool. Então, acaba utilizando de meios como enforcamento, armas de fogo, né? Facas. Então, são meios agressivos que normalmente não tem tempo para dar o socorro. Complicado, né, vereador? Essas informações, porque realmente a gente tem que falar, tem que citar isso no programa, para que as pessoas realmente fiquem atentas, né? A ponto, acredito, de, não sei se vocês normalmente orientam a família, de evitar a pessoa ter acesso a essas coisas, né? Por exemplo, fazer uma varredura na casa, tentar... Se a Márcia puder falar um pouquinho sobre isso, algumas orientações que vocês até passam para a família, eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas eu acredito que no primeiro momento, no primeiro passo, é tentar proteger a pessoa de todas as formas, né? Evitando que ela faça algumas coisas, tomando cuidado... Exatamente. Quando é constatado, né, esse risco, então realmente a gente tem que passar orientação para a família. Olha, guarda, né, esconde alguns materiais, fica totalmente, sempre perto da pessoa que está querendo, está com essa ideia, né? Então, ficar perto, ficar atento. Está mais participativo na vida da pessoa, porque qualquer momento a pessoa pode tentar o suicídio. Então, amenizar o máximo possível, né, para resolver esse tipo de dilema. É, só cumprimentando o que a Márcia está dizendo, a gente fala como o tratamento supervisionado, né? Aí a gente traz como a corresponsabilidade da família, um exemplo, se a tentativa dela for para uma ingestão medicamentosa, não mais deixar as caixas de medicamento perto dela. A gente vai deixar a quantidade diária. Se ela toma três comprimidos, vai ser três comprimidos. Mesmo que esses três comprimidos sejam tomados, o ideal, às 8, 14 e 22, se ela tomar os três no mesmo horário, não vai fazer mal para ela a ponto de ter que... Não vai tomar caixa inteira. Exatamente. Então, assim, a gente deixar só os comuns diários, tirar a chave das portas para não se trancar e tentar fazer algo, dormir junto com a pessoa, sair... Material pérforo cortante... Com certeza. Todas as atividades domiciliares dentro da residência supervisionado, não deixar sozinho, porque a gente, na época ainda, alguns anos atrás, até uma experiência muito ruim que a gente teve enquanto ambulatório, quando era na tapuia ainda, a gente não tinha nenhum CAPS, tinha uma pessoa determinada a tirar a sua própria vida. E a gente orientou os familiares e, naquele caso, foi necessário até uma internação. Naquele momento, a família opôs à internação e eu tive que fazer até um boletim de ocorrência e solicitar até ajuda da delegacia, porque era um caso que necessitava de internação, era conduta médica, era uma internação involuntária, porque a família não queria, mas voluntária porque ele aceitava. A gente conseguiu fazer a internação dele e, cinco dias depois, a família tirou por alta pedida. Ele, na casa dele, tomou banho, se arrumou, dizendo que ia para a igreja, se trancou no quarto, se enrolou no colchão e botou fogo no próprio corpo. Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, da corresponsabilidade da família que nos ajude a ajudá-la. É complicado, né, vereador? Olha quanta coisa, quantos fatores que têm que ser discutidos, verificados, uma atenção realmente, a família acompanhando. Então, acho que esse programa, teríamos aqui mais pontos para serem debatidos. Eu ia ter que comentar também, você falou da escola, a questão do bullying também. De repente, a pessoa que é vítima de bullying e, quer dizer, é uma outra questão também que é forte. É forte, né? Quer dizer, olha quanta coisa, quantos fatores que fazem parte dessa questão do suicídio. Muito importante também depois ressaltar como é que as pessoas vão conseguir chegar no CAPS. Ou para os familiares, ou o amigo pode estar direcionando. A gente está esclarecendo a população que hoje, o que eu vejo muito, é que as pessoas não aceitam estar recebendo o tratamento. E o próprio paciente e a família também. Às vezes os amigos querem ajudar, mas também ficam perdidos e não sabem o que fazer. Então, acho que é o momento agora. Acho que é um assunto muito complexo, nós vamos ter que estar divulgando mais esse trabalho do CAPS, realmente, que é muito importante para a nossa população, para a nossa cidade. Hoje, todo mundo tem sua angústia. Uns conseguem estar administrando essa angústia, mas várias pessoas estão precisando de ajuda para estar mantendo essa, estabilizando essa angústia, colocar esse termo ali. É importante a gente falar agora nessa reta final do programa. As pessoas que estão acompanhando esse programa, que sabem, têm informação de alguém que esteja passando por algum problema, familiares, as formas de chegarem até vocês, qual que é o caminho. Importante o que o vereador disse, no caso da família, ou de repente um amigo muito próximo, que está percebendo, está sentindo, sabe o que está acontecendo, a pessoa está passando por um problema, como que a pessoa pode chegar até o CAPS, quais são as formas, até para que deixe aí como utilidade pública junto à população. Com certeza. Na verdade, o CAPS é um serviço de portas abertas. Não necessariamente ele precisa ser referenciado, passar em outro serviço para estar indo lá. Toda e qualquer pessoa que estiver passando por esse problema, ou que saiba de alguém que está apresentando indícios e sinais de risco de suicídio, pode estar procurando o CAPS, na rua Irassema, número 100, fica atrás da escola Starveri Serp, e lá ele vai ser atendido. Um profissional vai fazer o acolhimento, a gente vai colher o máximo de informações que acabam nos municiando para prestar o atendimento, até para fazer uma busca ativa, fazer uma visita domiciliar, para tentar entender e realmente verificar essa situação dessa pessoa. Então, é só estar indo ao CAPS. E qualquer dúvida, mesmo que não queira se identificar, vai lá, conversa com a gente, a gente está de portas abertas, tem um amigo, mas eu não queria me envolver. Mas leva até o nosso conhecimento, porque é muito frustrante quando algo acontece no nosso município e a gente não ficou atento porque não chegou de alguma forma a nós enquanto profissionais. Dizendo também a importância de se trabalhar em rede. O CAPS, ele dá o tratamento, ele é uma peça-chave fundamental de matriciamento, mas a atenção básica, a estratégia da saúde de família também está ali. Então, assim, a importância dos agentes comunitários que estão na casa, que estão nas comunidades inseridas, tem uma certa liberdade de confiança das pessoas. Então, podem também estar procurando o posto de saúde, a estratégia de saúde da família e estar comentando, porque aí eles vão estar entrando em contato com a gente por telefone e a gente vai estar agilizando essa assistência também. Vou deixar um telefone, atenção, anote esse telefone. Qualquer informação, qualquer dúvida, entre em contato. A equipe do CAPS está à disposição da população. O telefone é o 3491-261. O Dernival está colocando aqui no rodapé para que você anote aí. 3491-261. Ligue para mais informações, orientações. E como disse o Fernando, se você tem informação de alguém, algum amigo, algum membro da família, entre em contato com o CAPS. Tá bom? Você pode ligar. 3491-261. Bom, infelizmente, nós chegamos ao final do programa, ponto de vista, um programa realmente muito interessante e com o objetivo de orientar a população. A gente sabe que tem outras questões também envolvidas nessa questão do suicídio, outros fatores envolvidos nessa questão do suicídio. Mas acredito que a gente citou aqui os principais fatores, os principais sinais, indícios. E também, como disse o vereador, esse serviço que vocês oferecem à população, o poder público oferecendo esse serviço para a nossa cidade. Então, é importante. Parabéns à iniciativa do vereador Eduardo e da Mitz. E, para finalizar, eu queria agradecer a Márcia Oliveira, no segundo bloco, terapeuta ocupacional. Fica à vontade, Márcia, para suas considerações. Deixar alguma orientação à população também. Fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que vai ter que ter mais vezes a gente discutir isso. Porque quanto mais falado, mais a gente vai estar envolvendo todo mundo para resolver as questões. A terapia ocupacional, ela vem para agregar uma equipe multiprofissional no tratamento. E agradecer a todos e a próxima vez eu não estar falando mais sobre o assunto. Com certeza. Fernando, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. A convite do vereador Eduardo e da Mitz. Parabéns pelo trabalho da equipe. E, como eu disse, vamos trabalhar, propagar, divulgar, tanto pela TV Câmara como nas redes sociais da TV Câmara e também nas redes sociais do vereador, esse programa. Porque, realmente, ele foi de extrema importância para toda a população. E vamos torcer para que... Já tivemos seis casos para que... Para por aqui. Não tenhamos mais nenhum caso nos próximos anos. Mas, infelizmente, a gente sabe que é uma questão, em muitos casos, silenciosa. É uma questão silenciosa, a pessoa guarda para ela. Então, a família tem que estar atenta. As pessoas que convivem, percebam alguma diferença no comportamento. Já liguem para o CAPES, busquem ajuda para que não aumentemos esse número em nossa cidade. O número de casos de suicídio aqui em Tupã. Exatamente. Primeiro, obrigado ao vereador Eduardo. Obrigado ao Glaucio, a oportunidade. A gente está falando sobre esse assunto. É exatamente isso. A nossa intenção, enquanto profissionais de saúde, é que pare por aqui, porque já atrapassou todas as barreiras de números no município de uma população tão pequena. Espero que o ano que vem eu volte a falar desse assunto, mas com uma escala de suicídio bem abaixo dessa. Ou zerado. Seria uma conquista muito grande para nós. E gostaria mesmo de frisar, porque, assim, é um problema de todos. Sim, é de saúde pública, mas todas as pessoas que estão ali realmente perto desses indivíduos propensos ao suicídio para tomar mais atenção, conversar mais, ouvir. Até aproveitando a oportunidade, eu esqueci de falar durante o programa, até agora existe um telefone nacional, 188, criado agora dia 1 do 7 de 2018, recentemente. Então, assim, na verdade, o que a gente não tem hoje é tempo para ouvir o próximo. E esse telefone, uma sacada do governo federal, é exatamente isso. Aquela pessoa que está com dificuldade, está apresentando um pensamento, no momento que não tiver ninguém, ligue 188, vai ter um profissional também capacitado ali para estar conversando e orientando, para que não chegue a esse ato extremo. Obrigado, Fernando. Fernando, vereador, parabéns pela iniciativa, debatendo um assunto tão preocupante que é essa questão do suicídio. Isso, Glaucio, é chamar a população para estar participando mais, conhecer o trabalho do CAPES, que é um serviço gratuito que o município oferece para a nossa população. Às vezes, muitos ficam buscando a rede particular, mas nós temos no município o trabalho gratuito com os profissionais gabaritados, já com muita experiência no... E está realmente pegando os amigos ali para não dar as costas, às vezes. Porque, às vezes, a gente se omite e aí a gente acaba trazendo o problema, que na hora que acontece o suicídio, as pessoas começam a se sentir culpadas, porque, às vezes, você poderia ter feito alguma coisa para o seu companheiro, para o seu amigo e acabou deixando de fazer. Verdade. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, recebendo o Fernando Neves Januário, diretor de Departamento de Saúde Mental do CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial. No segundo bloco, a Márcia Oliveira Sancela, terapeuta ocupacional. E no primeiro bloco, a participação da Analígia Cavarsani de Marques, psicóloga, falando sobre a questão do suicídio, prevenção contra suicídios. Em especial, esses casos que aconteceram aqui em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Repetindo o telefone do CAPES, para mais informações, 3491-2061. Está aqui no rodapé, 3491-2061. Mais informações, é só ligar. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri